Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. O nosso tema de hoje é tem uma surpresa vindo em sua direção e eu vou te falar tudinho. Tem uma surpresa chegando nos seus caminhos, chegando na sua vida. Então fique atento, preste atenção na tiragem de hoje, para que você possa ter essa mensagem bem recebida para você, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Opção número 1 é o diamante vermelho, né? O nosso cristal vermelho. Opção número 2 é o nosso cristal roxo. Opção número 3 é o nosso cristal verde e a opção número 4 é o nosso cristal amarelo. Faça aí, gente, a sua escolha. Escolhe com sabedoria, entra na sintonia dessa tiragem, tá? Preste atenção no que vai ser falado para a sua vida. É uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está sempre na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas até as 18 horas, tá bom? Canal Enigma do Oriente, gratidão a todos vocês por estarem aqui comigo mais um dia. Pessoal, durante o vídeo eu vou falar três palavras, tá? Quem juntar as três palavras-chave e me mandar pelo WhatsApp vai ganhar cinco respostas, tá bom? Mas tem que deixar o comentário no vídeo também e ser inscrito no canal. Tem uma surpresa para, chegando na sua vida, eu vou te falar, vou revelar essa surpresa que está chegando. Na sua vida. Canal Enigma do Oriente. A energia da mesa hoje é para o Paiogun. Quem gosta, quem ama, quem respeita o Paiogun, coloca nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você gosta e peça tudo o que é seu por direito. Peça tudo o que você quiser que o Paiogun te ajuda a conseguir, tá, pessoal? Vamos ver agora... Tudinho, tudinho que vem, pessoal. Que surpresa é essa aí, Igor, que está chegando na minha vida? Vamos descobrir, pessoal? Mentaliza aí, deixa eu só acender aqui uma outra luz aqui para ver se melhora, porque negócio de mudança é um problema, né, pessoal? Quando a gente muda até a gente acertar as coisas, é um problema. Mas eu acredito que já vai melhorar bastante, ó. Tem uma surpresa chegando na sua vida. Vamos ver o que que é? Que surpresa é essa? Deixa eu ver se melhora, pessoal. Ah, gostei mais, hein? Ficou melhor, hein? Tem uma surpresa chegando e vamos ver que surpresa é essa que está chegando na sua vida. Vamos para a opção número 1, a pedrinha da cor vermelha, para você que escolheu a pedrinha da cor vermelha. O nosso diamante, o nosso cristal vermelhinho. Sempre tentando melhorar para vocês, né, que são as pessoas mais importantes aqui do canal. Vocês que estão sempre ligadinhos com a gente. Vamos ver que surpresa é essa? Vocês estão compartilhando o vídeo, gente? Compartilha o vídeo, porque à medida que você compartilha o vídeo, você ajuda o canal a crescer. E o canal crescendo, quem ganha são vocês, tá? Agora que está tudo melhor aqui, já me mudei, vou começar a fazer as lives, por isso que eu preciso que vocês compartilhem para ter mais gente ligada em nosso canal. Bom? Vou fazer que nem a minha amiga lá do Nobuntarô. Bom, vamos lá, gente. Para você escolher a opção vermelha, o nosso cristal vermelho, tem uma surpresa vindo na sua direção. Igor, que surpresa é essa que está vindo na minha direção? Pessoal, posso garantir para você que vem um recomeço aí, tá? Um recomeço que você achava até impossível de acontecer e está nos seus caminhos, tá? Para você colher agora o que tanto você queria com essa pessoa. E olha que quando eu falo é batata. Acontece, gente. Muita gente aí que me acompanha há bastante tempo sabe disso. Ou seja, vai ter um recomeço na sua vida aqui e é um recomeço com uma pessoa que saiu da sua vida e falou que não iria voltar mais, tá? Sendo o quê? Não adianta. O destino que manda, né? E esse ser humano aqui, vejo sim que essa pessoa vai regressar para os seus caminhos. Vai ser o momento onde você vai dar início aos seus planos para poder colher tudo aquilo que você sempre quis. Agora, se você quer esse ser humano, evita brigar com essa pessoa, tá, pessoal? A pessoa vai voltar, você vai ter essa oportunidade sim que você tanto queria. Só evita brigar com essa pessoa para que você possa colher sim o que você quer. Aos pouquinhos você vai moldando essa pessoa no seu ritmo, entendeu? Mas enquanto isso, não briga, não bate de frente. Deixa a pessoa voltar para que você possa, aos poucos, ter o que você quer da forma que você deseja. É isso que está sendo dito para você aqui. O que eu posso também garantir para vocês aqui é o seguinte. Essa pessoa volta para os seus caminhos e você vai ter sim aquela alegria de depois de tanto tempo essa separação realmente se acabar. Por quê? Essa pessoa aqui ela vai vir para a sua vida, ela vai voltar para a sua vida depois de se separar de alguém. Porque muitos de vocês estão no triângulo amoroso ou sabem que essa pessoa tinha alguém por isso que estava longe de ti. Mas o que está sendo falado aqui é que agora esse ser humano vem para próximo de você, vem arrependido ou arrependida de ter te deixado, né? Isso que é o mais legal. E você vai começar a colher o frutos agora que você sempre quis. Ou seja, essa pessoa aqui ela regressa para o seu caminho e isso é um fato. Você vai ter isso nos próximos dias aí. é uma surpresa rápida que está chegando aí para você. Tá bom? Posso garantir para você também que esse ser humano volta com a vinha entre as pernas, tá? Está sofrendo, não está bem. E essa pessoa aqui vai chegar para você falando uma poção de dificuldades, de problemas, falando que refletiu, que pensou melhor, aquelas coisinhas todas. Mas com total arrependimento. Daqui o que mais importa para a gente é esse arrependimento. É o arrependimento que você tanto queria que essa pessoa sentisse e agora eu posso garantir para você que essa pessoa ela vai demonstrar um arrependimento. E vai te falar que não está nada bem e isso vai fazer com que você se encha de alegria. Aqui pede para você usar a sabedoria. Se você quer essa pessoa ótima, aproveita. Caso você não queira também você segue a sua vida que tem uma pessoa que vai se declarar para você. Pode ser esse ser humano ou uma outra pessoa que seja. mas o importante é que os seus planos vão dar certo. Tem uma outra pessoa aqui que realmente te admira muito, gosta muito de você e está tomando coragem para poder se declarar para você de uma certa forma. Ou seja, sua vida amorosa vai andar de qualquer maneira aí. Agora, pode andar com alguém do passado ou pode andar com uma pessoa nova aí que está te admirando, que está que está aí te desejando para algumas pessoas até secretamente. Mas, enfim, o mais importante agora é que sua vida vai entrar numa movimentação favorável na área amorosa aonde aquelas coisas estavam sobrecarregadas, parecia que nada acontecia, parecia que não tinha possibilidade nenhuma e isso vai ficar para trás e o momento agora é de você decidir o caminho correto que você vai seguir. Porque qualquer um dos dois caminhos que você seguir vai ser o caminho correto porque é o caminho que você quer. E quando você quer não importa mais nada. É o recado do canal Enigma do Oriente para você. Os obstáculos estão saindo do seu caminho de uma vez por todas e agora chegou o momento de você colher. Você vai ficar em dúvida entre duas pessoas não se arrependa da decisão que você tomar. Se você quer a pessoa do passado você esqueça todos os males entendidos todas as dificuldades e reescreva e reescreva a sua história. Entendeu? Enterra todo o passado de uma vez por todas para poder viver o novo com essa pessoa. Ou se você quer essa pessoa nova enterra a pessoa do passado. Simples objetivo papum entendeu? Você só tem que tomar a sua decisão para que a espiritualidade possa agir na sua vida e te dê um relacionamento com segurança e estabilidade afetiva da maneira que você merece. Tá bom? Essa pessoa nova que está entrando no seu caminho é uma pessoa boa é uma pessoa que vale muito a pena também por isso que a espiritualidade fala que você vai estar em boas mãos caso decida pelo novo. Mas se mesmo assim você ainda quiser o velhinho o amor o amor antigo o amor da pessoa antiga não é amor do velho não tá gente? Se você quiser o amor velho você pode optar por ele que não tem problema nenhum o que importa é ser feliz só se vive uma vez corra atrás do que você quer. Eita tiragem gostosa essa foi a opção número 1 cristalzinho vermelho aqui do canal Enigma do Oriente quem está gostando bom pessoal opção número 1 deixe nos comentários o que você achou dessa tiragem combinou com você? Caso não tenha combinado assista qualquer outra tiragem porque uma tiragem sempre sempre contribui para outra tá gente? Porque são várias energias tá? São muitas pessoas aí aflitas ou com uma intensa ansiedade tá bom? Bom lembrando a vocês também que temos uma promoção aonde eu respondo cinco perguntinhas tá? É por um valor simbólico a resposta é dada no mesmo dia por isso que vale a pena também você tirar participar dessa promoção porque é uma resposta dada com a sua energia e não nada é melhor do que a nossa própria energia tá bom? Bom a primeira palavra premiada hoje vai ser copas tá gente? Quem juntar as três palavras três palavras que eu falar nesse vídeo deixar o comentário nesse vídeo e me mandar uma mensagem no whatsapp dizendo as três palavras vai ganhar cinco perguntas hein? E tem que gravar o vídeo também pra mim ó Igor eu ganhei aí pimba eu vou falar quem ganhou você vai gravar o vídeo eu vou postar o seu vídeo aonde você vai falar que não esquece vou postar vídeo não porque não dá certo não o pessoal tem muita vergonha de aparecer né? Eu vou usar só o seu áudio ó eu sou fulano de tal eu ganhei na promoção do Enigo Agriente porque aqui ganha mesmo aqui não tem enrolação não tá? Então quem juntar as três palavras vai ganhar cinco respostas tá bom? Canal Enigma do Oriente primeira palavra é copas escreveu nos comentários mandou mandou as três palavras pra mim no whatsapp vai ganhar tá? A primeira pessoa que fizer foi escrita no canal opção dois é o diamante da cor roxa eu adoro a cor roxa é a cor da espiritualidade vamos ver qual surpresa vem na sua direção tem uma surpresa vindo na sua direção e eu vou te falar agora mentaliza aí qual é a surpresa que está vindo na sua direção somos do canal Enigma do Oriente você não errou não o canal tá a todo vapor eu sou Igor Silva qual é a surpresa que está vindo na sua direção? deixa o seu like ativa o sininho se inscreva em nosso canal vamos ver aqui qual é a surpresa que está vindo para os seus caminhos compartilha esse vídeo Cambada de Exu segue a gente no Instagram deixa o seu nome na corrente de oração para o nosso querido Pai Ogum para que o Pai Ogum abençoe a sua vida abençoe os seus caminhos deixa eu beber minha água aqui para você que escolheu aqui a pedrinha da cor roxa tá que surpresa está vindo em sua direção rápida gente bom posso falar o seguinte e vou falar para você agora nesse exato momento e sei que você vai gostar porque você está esperando por isso está chegando para você uma notícia uma mensagem de um começo um começo criativo o que é isso gente? muitas pessoas que escolheram essa opção estão querendo iniciar alguma coisa algum projeto tá umas podem estar querendo iniciar um relacionamento outras no trabalho ou iniciar um estudo iniciar adapte a sua situação você vai ter um começo criativo ou seja você vai conseguir sim iniciar o projeto que você quer tá e isso vai renovar muito a sua vida entendeu na área do amor tem uma pessoa mais jovem que você querendo ter algum tipo de relacionamento com você e aqui fala que pode ser sim um relacionamento promissor tá você vai receber uma notícia fresquinha que vai te deixar muito feliz essa notícia vai te trazer uma estabilidade tá gente vai te trazer uma segurança afetiva muito grande é uma situação que fugia do seu controle e essa notícia vai realmente te mostrar que você está por cima dessa situação e vejo você conseguindo sim uma relação sólida uma relação duradoura uma relação muito boa daqui pra frente tá na sua vida amorosa você sofreu muito na área do amor você passou por muitas dificuldades você passou por muitas atribuições sofreu muito tá com brigas com solidão você ficou um pouco assim desacreditado ou desacreditado na área amorosa por isso que a espiritualidade está trazendo uma pessoa que te valorize de uma forma verdadeira muitos de vocês já até conhecem essa pessoa e outras vão conhecer é uma pessoa que tem estabilidade financeira legal é uma pessoa que corre atrás é uma pessoa predestinada a ter uma vida financeira equilibrada é uma pessoa que quer uma família e vai sim te proporcionar essa família tá você vai ter uma concretização com essa pessoa uma estabilidade máxima quando vocês estiverem juntos é a chance de você ter um novo amor na sua vida só que é uma pessoa que chega querendo um relacionamento sério seja amor casamento noivado morar junto essa pessoa vem para dar um ponto final em todos os ciclos ruins na sua vida amorosa essa pessoa chega aí com total vigor mais uma vez para muitos de vocês é uma pessoa mais nova que você na idade ou até no pensamento se a pessoa for mais velha ela tem espírito brincalhão espírito jovem tá e essa pessoa vai te ensinar a maneira de amar de verdade isso gente acontece com muita rapidez também tá muitos de vocês já estão se comunicando com essa pessoa tá outros outros já saíram com essa pessoa e outros vão conhecer nos próximos dias aí essa pessoa vai te fazer um convite pra vocês saírem e dessa saída em diante vocês vão acabar tendo relacionamentos tá tem gente que já conhece outros vão conhecer e outros estão conversando tá bom o importante é que a espiritualidade fala que essa pessoa foi enviada pra você essa pessoa que não está na sua vida a passeio existe uma lógica existe uma razão pra esse ser humano estar ao seu lado e vejo que essa pessoa chega para renovar a sua vida tá vocês têm uma conexão muito forte e vai ser um amor realizado pra vocês tá essa é uma surpresa que está vindo em sua direção mas imagina uma coisa rápida essa surpresa tá vindo mais rápida ainda tá gente é uma pessoa atenciosa ou atencioso protetor e uma pessoa que vai se dedicar a você eita mas tá bom demais isso rapaz que isso demorou mas quando veio também a espiritualidade trouxe uma pessoa completa pra você uma pessoa que vai crescer ao seu lado e vai mostrar pra você que você pode evoluir totalmente tá bom gente tiragem bonita essa pessoa já te acha uma pessoa especial pra quem conhece pra quem não conhece quando essa pessoa te vê vai ficar encantada ou encantada de uma hora pra outra por isso essa rapidez de acontecer essa situação lembrando uma tiragem para várias energias se não combinar com a sua realidade assista o outro montinho não tem problema nenhum ou participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp está no perfil do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas dezoito horas de segunda a sábado canal enigma do oriente é o canal da coruja é gente segunda palavra premiada é ouros tá gente é já falei duas quem juntar as três palavras premiadas e me mandar no whatsapp a primeira pessoa que me mandar vai ganhar cinco respostas tem que ter colocado comentário no vídeo e tem que estar seguindo o canal ok simples assim fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também tá se você está achando que sua vida não está legal as coisas não estão acontecendo tem aquela tem aquele pessoalzinho que tenta te prejudicar é só chamar o Igor aqui que a gente dá um jeito papum entendeu salve a espiritualidade gente é eu sou quase um ando um mês com um ando só protege os meus bom a opção três aqui é o diamante verde é o cristal verde essa cor linda verde é a vida verde é a esperança bom preste atenção coloque o seu nome na corrente de pai algum aí tá que algum abençoe a vida de cada um que está vendo esse vídeo traga felicidade traga amor traga prosperidade e eu vou trazer pra você a surpresa que está vindo em sua direção mentaliza aí pra você ficar ciente pra você descobrir que surpresa é essa eu estou curioso assim ó a minha opção é amarelinha tá gente vocês pensam que eu não escolho não escolho tá mais agora solteiro vou casar quero casar bom vamos lá tem uma surpresa vindo em sua direção vou falar tudo pra você agora que surpresa é essa que revelação é essa que você vai ter canal enigma do oriente eu sou Igor Silva vamos ver aqui pessoalzinho pessoalzinho vamos lá olha só gente presta atenção pra você que escolheu aqui que surpresa é essa a surpresa que está vindo calma aí a surpresa que está vindo é o seguinte presta atenção iniciamos aqui a tiragem com a carta do diabo aí você fala isso a pessoa não calma calma que é um diabo bom vamos lá o que acontece aqui a carta do do diabo aqui ele vem nos remetendo o seguinte está vindo uma surpresa que você deseja muito sabe aquela surpresa que você não para de pensar aquela vontade que você tem de alguém te procurar aquele apego que você tem por alguém a carta está dizendo isso de repente você está querendo aquele encontro íntimo com alguém você tem uma ambição desejo louco para uma pessoa essa é a grande surpresa que você vai ter o seu desejo a sua vontade de estar com alguém esse desejo que você tem louco por essa pessoa é um desejo tão forte tão forte que você consegue manipular determinadas energias tá então o que eu posso te dizer é o seguinte fique tranquilo não fique angustiada nem angustiada desejando muito essa pessoa achando que nada está acontecendo as coisas estão acontecendo você que não está vendo essa pessoa tem apego a você também essa pessoa vai demonstrar por você também que quer você você também não sai da mente dessa pessoa tá só que essa pessoa hoje ela tem que ter uma compreensão para tirar a confusão da mente dela por quê? essa pessoa aqui ela precisa tomar algum tipo de decisão só que você está usando de artimã de feitiço de magia de orações aí para poder mexer com essa pessoa e você sim está mexendo com esse ser humano pessoal adapte a sua situação são várias energias tá mas a maioria das pessoas aqui estão fazendo algum tipo de coisa puxando alguém e sim gente você está para conseguir seu objetivo sim você está mexendo com a mente dessa pessoa essa pessoa não tem um minuto de sossego longe de você e logo logo essa pessoa ela vai vir atrás de você porque está se sentindo sozinha ou sozinho ah Igor mas essa pessoa tem alguém não importa mas você pode ter quem for mas você sente sozinho também então isso que você está manipulando está deixando você na mente dessa pessoa tá posso falar para você e garantir para você o seguinte esse ser humano aqui preste atenção vocês vão viver momentos felizes essa é a surpresa que está vindo para os seus caminhos tá vem aí uma recompensa com alegrias merecidas para vocês eu vejo você ser humano entrando numa harmonia tá eu vejo surpresa que estão vindo ao caminho de vocês porque essa pessoa não tira você da cabeça seja lá o que você está fazendo seus planos vão dar certo tá fala aqui para você o seguinte preste atenção haverá uma reconciliação entre você e esse ser humano ah nunca tivemos nada reconciliação é você voltar a falar com a pessoa voltar a ter alguma coisa com a pessoa entendeu voltar uma amizade voltar a falar isso é uma reconciliação tá isso vai ser feito posso garantir para você uma grande virada está acontecendo nesse exato momento que vai beneficiar você e essa pessoa vocês estão muito conectados tá pessoal rei rainha de espadas e ar de espadas vocês estão muito conectados vocês vão ter uma conversa aí tá e essa conversa que vai sair vai ter uma decisão depois que vocês tiverem essa conversa vocês vão resolver um mal entendido aí que pode ter afastado vocês uma fofoca alguma intriga alguma coisa que acabou com esse relacionamento tá pra quem tinha um relacionamento logicamente vai ser resolvido tá bom isso com rapidez vocês vão colocar as cartas na mesa vocês vão agir com verdades aonde vocês vão descobrir muitas coisas e por isso que eu falo quem fez amarração quem fez orações quem está fazendo simpatias seja o que você estiver fazendo aí tá gente haverá uma oportunidade de você ainda ter o amor da sua vida ao seu lado ah Igor nunca tivemos nada vocês vão conversar e vão ter alguma coisa se a pessoa está se separando de alguém adapte a sua situação ou faça uma consulta com a sua energia nosso whatsapp é esse aí da tela tá a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezenove nove horas dezoito horas de segunda sábado tá bom pessoal ou participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas participa aí que vale a pena fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá bom pessoal a terceira palavra premiada é espada falei as três palavras quem juntar as três palavras e me mandar pelo whatsapp a primeira pessoa vai ganhar cinco respostas tá bom tem que ser inscrita no canal e tem que ter deixado o comentário no canal ouvindo o cabelo de Exu canal enigma do oriente tem uma surpresa vindo pra sua direção e eu vou lhe falar tudo através ó do meu oráculo canal enigma do oriente compartilha pra todo mundo diz ó tava lá no canal enigma do oriente o canal é bom o cara fala mesmo aquele meu amigo Bruno Atanasio falou o cara acerta tudo e a gente tem um grau de acerto aí né sigando o Igor canal enigma do oriente deixa o seu like ativa o sininho compartilha 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 tá bom bom opção amarela também a opção que eu escolhi né tô junto misturando aí com vocês nessa opção agora tem uma surpresa vindo na nossa direção vamos ver na nossa porque eu escolhi aqui também tá gente eita que eu tô curioso vamos ver o que que vem pra mim rapaz vamos ver vamos ver vamos ver tem uma surpresa vindo na nossa direção eu quero surpresa também quem quer surpresa eu quero minhas surpresas eu quero eu quero eu quero eu posso eu permito eu recebo gente vou ensinar uma coisa pra vocês ó toda vez que você quiser uma coisa você nunca fala que quer que você tá mandando aí pro universo uma informação que você não tem quando a gente quer é o que a gente não tem né então você vai falar assim agora ó eu permito eu recebo eu permito isso na minha vida eu recebo isso na minha vida eu aceito isso na minha vida à medida que você vai jogando isso pro universo à medida que você vai mandando isso pro universo você vai permitindo que o universo te dê tudo aquilo que é seu por direito porque você tá vibrando como se você já tivesse esse é o grande segredo quando a gente vibra no sentido de já ter o universo da entendeu todo mundo que vibra falta não tem nada pode reparar todo mundo que fala eu preciso disso preciso daquilo nunca tem canal enigma do oriente opção número 4 a pedrinha amarela que surpresa está vindo na nossa direção aí eu falo pra vocês eu escolhi essa também aí aparece logo a roda da fortuna eu fico feliz da vida então gente iniciamos aqui com a roda da fortuna o que quer dizer a roda da fortuna Igor o que que é isso gente a espiritualidade está trazendo pra gente a roda o que que é uma roda gente a roda traz pra gente uma mudança traz pra gente uma movimentação traz pra gente um ciclo novo traz uma evolução traz pra gente uma estabilidade ou seja representa uma estabilidade chegando na sua vida um novo momento por quê? muitas vezes a gente está embaixo depois a gente está em cima então fica nessa e agora você está iniciando pra gente um momento aonde a nossa expansão vai estar no alto nós vamos estar com sorte sorte no relacionamento sorte no amor justiça tá sendo feita nos nossos caminhos então aqui pede o seguinte aproveita essa energia maravilhosa que está chegando nas nossas vidas porque eu escolhi essa também já falei várias vezes porque eu estou muito feliz então aproveita isso usa a inteligência pra você poder ter a convicção e a atração pra você atrair tudo aquilo que é seu por direito já que a espiritualidade quer te dar pra te falando que o momento é esse agora você vai ter estabilidade você vai estar mais atrativo atrativa a energia está favorecendo você a conquistar o que você quiser amor dinheiro saúde então o seu universo está me dizendo que eu posso ter tudo que eu quero agora o que que o Igor vai falar eu quero agora entendeu eu aceito aliás eu aceito eu recebo agora o que o universo tem pra me dar então aqui está falando que o momento é muito bom para a gente ter a nossa estabilidade seja ela qual for se é amor você vai ter amor se é dinheiro você vai ter dinheiro se é emprego você vai ter emprego se é saúde você vai ter saúde a carta do carro do lado fala o que gente isso tudo com rapidez isso que é mais gostoso a carta do carro fala de sucesso fala de rapidez evolução da situação ou seja isso que eu acabei de falar pra você vai acontecer com rapidez mudanças positivas chegando a carta do carro é mais uma carta que fala de mudança positiva vitória chegando triunfo grande êxito você preste atenção você tem o controle da sua vida e chegou o momento de você ter tudo aquilo que é seu por direito repete comigo eu aceito eu permito e eu recebo tudo que o universo tem pra me dar as de paus fala de início gente inícios na nossa vida início na sua vida início na minha que escolhi vem aí uma aliança vem um amor chegando na sua vida vem desejo realizado vem paixão vem grandes oportunidades outra coisa quem quer engravidar vai engravidar aí gente pediram pra falar eu falei espiritualidade fala né a gente consegue escutar então eu falo bom gente energia maravilhosa chegando na sua vida tá rei de ouros o rei de ouros fala pra gente de conquista máxima vocês repararam como tá tudo positivo conquista máxima estabilidade justiça mensagem positiva o rei de ouros fala de mensagem positiva fala de felicidade entre o casal harmonia familiar bons momentos chegando o imperador o que falar do imperador o imperador gente está dizendo que você vai ter o equilíbrio que você tanto quer você vai conseguir o que você deseja preste atenção você é o número um ninguém mais acima de você a espiritualidade está dizendo estou te dando o que você quer você vai ter tudo o que você quer preste atenção gente a espiritualidade sensacional eu fico até meio emocionado porque é muito muito bom a espiritualidade está dizendo que vai te dar tudo isso que eu falei fala que você é o número um se coloca em primeiro tenha sabedoria e você vai crescer muito muito ainda você vai ter tudo que é seu por direito e mais uma vez para vocês que querem engravidar nem gravidez nada é impossível para a espiritualidade a espiritualidade preste atenção no que eu vou te falar agora a espiritualidade te acha uma pessoa especial e você se acha se olha no espelho e pergunta isso para você se você é uma pessoa especial ou não canal enigma do oriente gente eu sou Igor Silva me emocionei com essa tiragem porque eu realmente escolhi essa opção aqui e daí já agradeço a espiritualidade agradeço ao meu pai agradeço a todos os guias dessa mesa e que você faça diferença na sua vida gratidão e aí tem